Olá pessoal, e aí, olá a todos, vamos ver aqui um assunto referente à interdisciplinaridade, vamos ver aqui, que eu vi, foi num programa de TV, então o recurso é TV, porque foi visto num programa de auditório, na TV, uma aula de língua portuguesa, referente à ortografia, que trabalha com a escrita correta de palavras, que aborda essa divisão da língua portuguesa, que é a ortografia, estuda sinais de pontuação, ortografia, enfim, processo de formação de palavras, então, separação de sílabas, e dentro da língua portuguesa. Mas vamos fazer aqui uma interdisciplinaridade, que é da língua portuguesa, está aqui, a gente vai fazer uma interdisciplinaridade da língua portuguesa, está aqui, então é assim, novamente eu falo, nada escapa do espaço do acento de aprendiz, quando você vê que um assunto, ele é de suma importância, de suma importância, e pode ser levado para a sala de aula, e você pode fazer a interdisciplinaridade da língua portuguesa com química. Agora, vamos ver por quê, qual o assunto que poderia unir duas disciplinas, língua portuguesa e química, foi em relação à escrita de duas palavras, que foi assim, uma professora de língua portuguesa, que foi no programa de TV, ela apresentou duas palavras, ela apresentou essa palavra aqui, dedetização, essa aqui, que é dedetização, e apresentou essa palavra, dedetização, está aqui, dedetização e detetização, aí ela perguntou, qual dessas palavras está correta? Então, aí, vamos dizer que se for levar isso para a sala de aula, e perguntar isso aos alunos, aos estudantes, isso também pode ser tanto para nível médio, como também para nível universitário, os alunos do primeiro período, pode ser até o segundo, terceiro, seja o que for, e que acontecem também, que nós levamos algumas palavras à frente, passando gerações, e que a gente fala assim, poxa, eu falei essa palavra aqui errada o tempo todo, então vamos dizer assim, então foi feita aqui a pergunta, dedetização ou detetização? Detetização, ela está errada, e você vê que a gente fala detetização, a maioria fala, por causa que existe, que em muitos comerciais, fala assim, quando vai fazer um comercial sobre inseticida, fala assim, ou então quando você contrata um serviço de detetização na residência, na escola, em outras repartições públicas, em condomínios, em qualquer local relacionado a comércio, então, quando a gente vê, a gente fala assim, vou contratar uma empresa, e é escrito assim, empresas detetizadoras, que a gente vê em comerciais, até mesmo quando você vai buscar, vai pesquisar, você vê detetização, é escrito assim, com um T aqui e outro T aqui, detetização, aliás, é detetizadora, porque vem de detetização, está errado, então a palavra correta é dedetização, está lá, essa aqui que é a correta, essa aqui é a correta, que é dedetização, por quê? Porque dedetização, ele vem de um inseticida, que é o DDT, embora já o DDT não é muito usado, já foi proibido em alguns países, sobre o uso do DDT, porque o que é o DDT? Ele é um inseticida, é um inseticida muito eficiente, que mata realmente o inseto, os insetos, as pragas agrícolas, ele é muito eficiente o DDT, mas ele foi proibido por quê? Ele foi proibido por causa que o DDT, ele não é absor... a nossa pele humana não absorve o DDT, o que isso acarreta, um baixo efeito tóxico no nosso organismo, mas mesmo assim ele foi proibido, por quê? Porque o DDT pode acontecer, porque teve muitas mortes com o DDT, porque ele pode não ser absorvido pela pele humana, pela pele, mas ele pode ser absorvido por meio de respiração, está lá, por meio de respiração e de... respiração e digestão, está lá, pode prejudicar o efeito respiratório, nosso aparelho respiratório, e nosso aparelho digestivo, porque o DDT, porque pode ser encontrado em muitos alimentos contaminados, alimentos contaminados com o DDT, embora a pele humana não absorva o DDT, mas podemos nos intoxicar com o DDT, através de alimentos contaminados, está aqui, alimentos contaminados, ou no abastecimento de água, como já aconteceu em algumas regiões, muito tempo, então aconteceu esses casos de DDT, que ele faz um efeito de toxicidade muito grande, uma vez que você inala o DDT pela respiração, está lá, e através dos alimentos contaminados, no processo digestivo, no aparelho digestivo, então por isso que foi proibido, e ele foi usado muito na Segunda Guerra Mundial, e foi de importância muito grande o DDT, porque matou muitos insetos, que causam malária, causa o tifo, que mais? Febre amarela, entendeu? Então ele é muito eficaz aqui, porque o DDT, o inseto, o exoesqueleto do inseto, aquela carapaça externa do inseto, que o inseto tem exoesqueleto, o esqueleto fora, então o exoesqueleto do inseto, ele absorve bem o DDT, é por isso que o DDT mata, ele tem um efeito inseticida muito maior nos insetos, beleza, agora tudo bem, agora o que tem a ver isso com a química, então essa parte que eu expliquei, além da química, tem também biologia, porque como eu falei a respeito do DDT, que consegue penetrar através do corpo do inseto, e falei de digestão, aparelho respiratório, envolveu biologia, mas eu enfoquei mais a química, por quê? Porque o DDT, vamos dizer assim, o DDT, está aqui, o DDT, porque ele na verdade, ele tem um nome, que ele tem o diclorodifenil, está aqui, difenil, que ele tem a fórmula química dele, deu um branco agora, deixa eu lembrar, eu sei que é difenil, tetracloro, acho que é difenil, tetracloro, aqui, ele é o difenil tetracloro, porque você tem assim, lembrando que você tem aqui a fórmula química, que ele é assim, pronto, aí difenil, deixa eu me lembrar, o outro D, é que eu esqueci, eu acho que é dicloro, eu não me lembro agora, mas isso aí, eu vou colocar na descrição, aqui no espaço da descrição, porque deu um branco agora, que eu esqueci o nome, a nomenclatura relacionada à química orgânica, quando você estuda química orgânica, então, ele tem assim, eu sei que aqui é tetracloro, se não me engano, ele é difenil tetacloro, difenil fenil, é, realmente eu esqueci, eu só sei que ele leva, vamos dizer assim, ele leva quatro cloros aqui, quatro cloros, vamos dizer assim, tem um cloro aqui, um, dois, três, e quatro, agora, e tem esses dois radicais aqui, porque faltou, porque tem difenil, difenil, eu esqueci realmente, mas está aqui, mas eu vou colocar na descrição, aqui, para, é, ficar bem claro que é o nome, para poder eu saber o, o nome aqui, para eu colocar assim, eu sabendo a nomenclatura correta, eu vou saber construir a fórmula estrutural dela, então, eu falhei, né, nessa parte aqui, por eu não me lembrar, o, a nomenclatura, é, sistemática, desse, do DDT, tá, eu só, eu só sei que é tetracloro, por causa desse T aqui, né, tetracloro, então, por isso, porque eleva quatro cloros, eleva o radical benzeno, só esqueci desse D aqui, tá, mas, tudo bem, né, é falhas que acontecem, né, isso é normal acontecer, né, não é normal, né, porque, mas vamos dizer que, tem, por isso que tem, tem que fazer um plano de aula bem preparado, né, eu poderia usar, desculpa, ah, porque aqui eu fiz no improviso, sim, às vezes acontece, da minha apresentação ser no improviso, por eu ter visto na TV, assim que eu vi logo na TV, eu quis fazer essa apresentação aqui, ok, então, eu vou colocar ali na descrição, o nome correto aqui dele, né, eu vou ali, é, que eu anotei no papel ali, tá, então, tá aqui, o importante é que, essa aqui foi uma dica que foi dada, né, essa dica aqui, que pode ser levada lá, pra, pra ser debatida, né, em sala de aula, ok, valeu, 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 Obrigado.